Bom dia, boa tarde ou boa noite, irmãos, já é a segunda vez que eu tento fazer o vídeo e não está dando certo. Nós estamos aqui, irmãos, numa tempestade muito grande, de neve, de vento, de relâmpagos já tivemos, mas agora a nossa cidade está em alerta geral por causa da tempestade de neve que nós estamos tendo. E eu gostaria de dizer um xalão antes de tudo isso para todos os irmãos, os irmãos que nos assistem na Europa, por todas as áreas da Europa, a todos os irmãos que nos assistem nos territórios brasileiros, que vocês sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário, o seu like também, ok? Você estará nos ajudando o canal a progredir mais e mais. Irmãos, faça o seu compartilhamento. Você estará nos ajudando a pregar o evangelho através da compartilhação destes vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo dias finais. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Os irmãos não sabem, mas está havendo uma grande tempestade solar dia 18 de março, na qual poderá afetar a terra. Nós temos que estar preparados, irmãos, para qualquer coisa, porque nós não sabemos o que pode vir por aí, ok, irmãos? Então, amados, hoje nós estamos cercados de neve aqui, não podemos sair para canto nenhum, a cidade está em alerta, glória a Jesus, mas nós louvamos a seu por tudo. E sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui é açaí, que eu estou tomando para ficar forte, porque eu estou me sentindo abatida de tanta coisa, Jesus amado. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de orar ao Senhor por cada um de vocês, antes que nós começamos este vídeo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Ó Pai Santo, por todas as tuas misericórdias, tuas compaixões, tua graça, o poder do teu Espírito, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço nesta tarde que o Senhor Jesus vai queimando todas as obras das trevas, todas as obras do inimigo, tudo que não provém de ti, meu Pai, vai queimando. Senhor Jesus, eu te peço onde houver um crente, Senhor Jesus, cheio do teu Espírito. Senhor Jesus, que nesta hora ele comece a falar em línguas estranhas, que ele possa, Senhor Jesus, ó Pai Santo, esquecer o passado, esquecer tudo, Senhor, e comece a voar nas asas de um novo tempo, Senhor. Jesus, eu te peço, visita cada um dos meus irmãos que estão sofrendo. Ó Deus, em qualquer parte do mundo, Senhor Jesus, toma eles nas tuas mãos, dá-lhe vitória. Qualquer ação ofensiva, seja de doença, seja de emprego, seja de... Ó Deus, de coisas na justiça, Senhor, Pai, dá-lhes a vitória pelo poder do teu sangue, Senhor. Libera, Jesus, bênção nesta tarde, bênção neste dia, Senhor, para cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor Jesus, se tiver algum demônio alojado aqui, Senhor, por perto, a cerca de 15, 5 quilômetros, Senhor Jesus, que ele seja queimado pelo poder do teu sangue, porque se ele não sair do meio, Senhor, tu dispensará uma bomba do céu de fogo dos teus anjos e ele será disperso pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, abençoa a minha vida. Ó Deus, eu vou falar esse vídeo para teus filhos, dá-lhes a vitória em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, porque só tu és digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, porque só tu és santo. Obrigada, Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, como disse para os irmãos, nós estamos numa grande tempestade, muitos irmãos me pediram que queria ver a neve. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo aqui para que vocês assistam. Esse vídeo já é a terceira vez que eu tento fazer e não consigo fazer hoje. A nossa cidade está em alerta, não tem luz em muitos lugares, mas graças a Deus aqui na minha casa não faltou ainda. Deus é muito bom, irmãos. Deus nos preserva. Glória a Jesus. E eu vou passar, irmãos, lá para o monitor para que vocês assistam o vídeo na qual eu vou estar falando, explicando sobre uma grande tempestade solar. Irmãos, estejamos preparados, pode vir qualquer coisa aí para a Terra, porque quando o Sol solta essas redes magnéticas, a força do Sol, que é de Deus, irmãos, pode parar toda a força da Terra, pode ter blackouts, pode ter muitas coisas, maremotos, muitas coisas na Terra. Então, preparemos, irmãos. E muitas vezes eles vêm sem aviso, mas esse já estão abençoando. Já é três que nós temos esse ano, irmãos. Tempestade solar, janeiro e fevereiro, e agora essa de março é uma das grandes que está para vir. Então, se preparem a sua alma, o seu coração, no Senhor Jesus Cristo, e eu vou pôr o vídeo para vocês assistirem, e vou passar um pequeno vídeo aqui da Neve, na qual eu filmei hoje, para os irmãos verem como está aqui o nosso estado de alerta. Ok? Mas nós estamos confiando no Senhor. Um minuto, irmãos. Dê licença. Outra coisa, irmão, nós não teremos programa ao vivo hoje. Hoje nós não teremos programa ao vivo, porque os estúdios de televisão foram fechados, devido à tempestade. Ok? Então, nós não teremos programa hoje. Eu vou passar o vídeo para os irmãos assistirem. Vejam só, gente. Aí está. Hoje aqui na América, nós amanhecemos com uma grande tempestade. desde ontem à noite. Vejam só como estão as ruas. Vejam só como estão os carros. Cobertos de neve. Ninguém pode sair. Desde cedo, nós estamos atolados aqui. O caminhão já veio, já tirou as neves, já puxou do quintal, mas está lotado ainda. Olhem as ruas como estão. E vento, irmãos. Ventos, 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 ventos. Vou mostrar para vocês aqui, na árvore, como é que está. Olhem só. Está assim, ó. Nós tivemos vento de quase 120 km por hora. Certo? Aqui está o quintal. Olhem só como é que está. Olhem. Está nessas condições. E mais, sem contar, irmãos, que nós estamos passando uma tempestade solar muito grande. Muito grande. Eu acredito que seja por causa disso que nós estamos com essa grande tempestade. Os vidros ficam assim, ó. Aqui são os vidros da casa, ó. As janelas. Ali está o quintal, que tem uma árvore, ó. A árvore está lotada de neve. Vejam só. Isso branco, tudo é neve. Os tetos estão todos cobertos de neve. Vejam só. Das casas. Tudo coberto. Então, irmãos, é a vinda de Jesus. As coisas estão mudando. Estão mudadas. Mas louvado seja Deus. E quando Deus quer, Ele para o mundo. Aí o céu. Olhem só o céu. Está tudo parado. Hoje ninguém sai de casa. Hoje é só limpar isso aí. Isso é uma tribulação que os irmãos nem sabem. É a maior dificuldade do mundo para tirar isso aí. A gente fica do quebrado de limpar isso aí. De tão forte que é. Tem que ter um caminhão, tá bem? E limpar o principal. Já veio aqui na minha casa hoje. Para a gente poder, pelo menos, sair. Mas os carros estão super lotados. Vejam só. Estão mergulhados. Sabe? Isso ali é um carro. Um dos nossos carros ali. Está mergulhado na neve. Tem mais ou menos um metro de neve aqui dentro do quintal. E na frente da minha casa. Caiu um fio na frente da minha casa. Está dando fogo. Olha o tamanho daqui que faz dar de neve caindo. Está dando fogo. E a cidade já está ali. Pararam ali. Interruptaram a rua. Então, tudo isso, irmãos, é poder de Deus. Louvado seja Deus. Aí está, irmãos, o vídeo da nossa tempestade. E agora vem aí alerta de clima extremo. Tempestade geomagnética 18 de março. Ok? Então, os irmãos, estejam preparados para esse alerta. Esse alerta, esse vídeo, irmãos, é de suma importância. Queira publicar, passar para os outros para que as pessoas possam também ter o prazer de assistir. Ok? Aí vem. Vejam bem, irmãos. Ok? Aí está o que é uma tempestade solar. Vai começar a passar. Aí. Ok. Tempestade solar pode atingir a Terra. 18 de março de 2018. Vejam bem, irmãos. 18 de março de 2018. Tudo 18. E nisso tudo eu presto atenção nesses pequenos detalhes. Nós devemos prestar atenção em tudo, irmãos. Tentando melhorar aqui o Campiura. Vamos ver se melhora para vocês verem melhor. Ok? Então, amados, três dias antes da tempestade, os distúrbios na magnetosfera serão registrados de acordo com o gráfico da atividade magnética desenvolvido pelo Laboratório da Astronomia Solar de Raio-X da Academia de Instituto Russa de Ciências. De acordo com o gráfico, três dias antes da tempestade, nos dias 14, 16 e 17 de março, as alterações magnéticas serão experimentadas neste período. A magnetosfera serão calma. A tempestade magnética que atingirá a Terra dia 18 de março agora será a terceira vez desde o início deste ano. O primeiro foi registrado, o primeiro é clima solar foi registrado em 15 de janeiro e o segundo 19 de fevereiro. Vejam bem, irmãos, um mês e um dia. E dois dias depois, agora, outro seguido, março 18 de 2018. Vejam bem, 18 de março de 2018, a mesma data do ano. Ok? Em casos remotos, as tempestades solares podem causar apagões de energia em comunicação do planeta. Quando ouvimos falar em tempestades, já nos lembramos nas rajadas de ventos, trovões, relâmpos e estrondos e muita chuva. Todavia, o termo não se aplica a esse evento natural na Terra. A explosão de partículas superaquecidas na superfície do Sol podem gerar efeitos de um fenômeno conhecido como tempestade solar no nosso planeta rei. Quer dizer, o Sol. ou erupções solares, as atividades desenvolvidas no núcleo do Sol. Ok, irmãos? As atividades desenvolvidas nos núcleos do Sol. É uma produção de energia muito grande nuclear. Nesse processo, liberam prótons e elétrons que são atraídos e acumulados em campos magnéticos. A grande concentração destas partículas causam explosões que, por uma vez, produzem ventos que podem atingir os planetas no sistema solar. Essas tempestades ocorrem com mais frequência durante o período mais conhecido como o máximo solar, ou seja, quando o Sol está no pico de atividade magnética, o que acontece a cada 11 anos. Em alguns casos, tais tempestades podem interferir na vida aqui na Terra. No entanto, o planeta está protegido por um campo chamado magnetosfera que impedem que as rajadas solares atinjam a atmosfera. Ok? Prova deste grande fenômeno de proteção são as árvores, as auroras boreais ou auroras polares que, apesar da beleza, refletem a autenticidade do bombardeamento de tempestade vinda do Sol. Impacto na vida terrestre. Os ventos provocados pela explosão dessas partículas superaquecidas atingem o campo magnético da Terra e, em casos remotos, a atmosfera causa interferência em alguns instrumentos usados pelos homens. Isso ocorre porque as partículas se deslocam do Sol e geram correntes magnéticas que podem alcançar o solo. Ok, irmãos? Vocês estão vendo aí as partículas, o que é uma explosão solar. Então, as rochas da superfície Terra é o que causa perda na revolução de tensão das distribuidoras de energia e em comprometimento das ondas de radiofrequência. Em 1989, um blackout ocorrido na província de Canadá teve como justificativa as alterações ocasionadas no campo magnético da Terra pelas partículas que saíram do Sol. Além dos espetáculos de luzes no céu, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade durante horas e a comunicação via rádio ficou fora do ar. Em um caso mais extremo, linhas de clégrafos foram rompidas no ano de 1859. Na ocasião, alguns telegrafistas receberam choques elétricos em qualquer poste, em alguns postes produziram faíscas por causa da descarga gerada pela tempestade. Eu não quero que o vídeo aqui acabe antes que eu termine de falar. Ok. Está bem. Mas continua. Continuamos. Então, amados, neste episódio que ficou conhecido como evento Carrington, as auroras polares poderam ser vistas de muitos lugares, mas ao sul da Europa e América do Norte, em virtude da intensidade dos bombardeios solares. De acordo com Enos Picasso, professor de Instituto de Astronomia Antiofêsica Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, as consequências de grandes tempestades em proporções como no ano de 1859 e 1889, hoje seriam mais graves, em razão da dependência que temos uma informação que circulam por instrumentos, por instrumentos relacionados com o funcionamento dos satélites. Além disso, várias cidades no mundo ficariam sem energia, trazendo prejuízos de milhões de dólares. O professor da USP também comenta que se o planeta não tivesse a proteção da magnetosfera, talvez suas características seriam o próximo de Vênus ou Marte. Por exemplo, no passado, Marte foi protegido por uma magnetosfera e tinha atmosfera espersa. Provavelmente, com a perca da magnetosfera, a atmosfera tornou-se rarefeita. O efeito estufa diminuiu e a temperatura ambiente caiu, tornando o planeta árido e frio. Já em Vênus, por estar bem mais próximo do Sol, os efeitos são bem diferentes, com uma maior incidência de luz solar. A atmosfera de Vênus perderam seus elementos químicos, predominando os mais pesados. Nesse caso, o deóxido de carbono, como o segundo planeta mais próximo ao Sol, não tem magnetosfera. Sua atmosfera está sendo destruída pelo vento solar e futuras tempestades, apesar de muito se falar em razão do fácil aceso que temos a este tipo de informação. Os reagentes mostram que as atividades solares estão diminuindo o que podem trazer consequências climáticas em algumas décadas. Os avanços tecnológicos dos modelos teóricos sobre o comportamento solar têm apresentado êxito no monitoramento nas atividades do Sol. Certamente, irmãos, quando eu vejo eles falam desses monitoramentos, irmãos, nas atividades do Sol, eu fico triste. Sabe por quê, irmãos? Porque os homens, eles querem monitorar as coisas de Deus. E ninguém vai monitorar porque Deus não vai deixar. Ninguém vai monitorar a estrela, ninguém vai monitorar a lua, ninguém vai monitorar céu e nem sol porque são astros que pertencem ao poder de Deus e só Deus tem este poder de monitoramento que ele faz as coisas acontecerem aqui na nossa Terra. Então, amados, os modelos teóricos sobre o comportamento solar têm apresentado êxito no monitoramento nas atividades do Sol. Certamente, previsões previstas estão cada vez mais realistas no futuro, antecipando tempestades e outras, é o que eles acham, irmãos, e atividades. No entanto, o professor Enos Picasso ressalta que ainda não há muito o que fazer se uma explosão de grandes proporções for prevista com antecedência e preciso um plano de contingência, principalmente dos países do hemisfério norte. E aqui finda também, irmãos, dizendo para os irmãos que tenham cuidado, os homens querem controlar as estrelas do céu, o sol, a lua, mas Deus não deixa. Deus olha de lá de cima e a Bíblia diz que Deus sorri dos homens. Aleluia! Sorri deles, diz o salmista Davi, Salmo 2, verso 4. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dos homens porque eles e os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Quer dizer, isso para Deus ele acha que é uma conspiração. Ok, amado? São conspirações diante de Deus e Deus, de Deus ninguém se zomba. Ok? Os senhores e seus ungidos dizendo, rompamos seus laços e sacudamos de nós as algemas. Deus, de Deus ninguém se zomba. Ok, amados irmãos? E Deus sorri deles. Leia o Salmo 2 e verá. Salmo 59, verso 8. Deus sorri deles e zomba das nações. Provérbios 1 26. Todas as referências que de Deus não se zomba e que ele sorri dos homens da terra. Ele olha para a terra e pensa, quem é o homem? É pó. É pó. E ele fala, eu sou tudo e ninguém pode vir contra mim. Aleluia. louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, é verdade. É verdade de Deus ninguém se zomba, Deus não deixa de se zombar e não adianta porque Deus é Deus. Aleluia. E ele tem tudo no poder da palma, das suas mãos. Ok? Que Deus abençoe vocês. Eu queria explicar ainda o que você pode perguntar. O que é uma tempestade solar? Uma explosão solar? É a liberação súbita. O que é uma explosão solar? É uma liberação súbita de uma grande quantidade de energias e partículas energéticas que ocorrem com frequência muito maior nos períodos de atividade do ciclo solar. As explosões solares causam erupções de radiações que viajam à velocidade da luz. Com isso, não temos nenhum tempo para preparar para a sua chegada. Ok, irmãos? Quando Deus quer, ela vem súbita de repente que pode causar blackouts severos apagões dependendo da intensidade que ele se mostra. Ok, irmãos? Então, aí está, irmãos, o que é uma explosão solar. Os irmãos estão vendo aí o que acontece? Está vendo aí? A explosão solar. É muito bonito, irmãos. É muito bonito de se olhar, mas muito perigoso. Ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Estejam preparados no dia 18 de março. 18 de março será, penso que, quarta, quinta, sexta, acho que é sábado que vai cair. Então, os irmãos, fiquem de olho nos céus, fiquem de olho nos acontecimentos, vamos vigiar, vamos olhar. Vejam só as explosões, irmãos, vejam só, dos centros magnéticos. É tremendo, irmãos, é tremendo. Olhem só. Meu Deus, é tremendo mesmo. Só a graça de Deus. Sabe, irmãos? Então, irmãos, tenhamos cuidado. E aqui fica, irmãos, o meu aviso das explosões solares. E nós terminamos aqui o nosso vídeo. Eu mudo para mim, volto para mim novamente à câmera e dizendo para os irmãos que isso é algo que está acontecendo, irmãos, de 18 desse mês. 18 de 2018. Então, preparemos-nos para que nós possamos estar atentos a tudo isso que vai acontecer. Ouça o vídeo, compartilhe, deixe seu like e fique na graça de Deus. E hoje nós não teremos programa, irmãos. Nós não teremos programas por causa de tempestades. Os estúdios de televisão foram fechados e nós não teremos hoje o programa, ok? E eu sinto bem ruim quando não tem programa porque eu já preparei a mensagem e tudo. Mas, louvado seja o nome do Senhor, por isso estou fazendo esse vídeo para vocês e que vocês fiquem aí na graça de Deus. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um vídeo, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões. Envolve cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, nas tuas mãos, debaixo das tuas asas. Envia milhões e milhões de anjos, Senhor, legiões, legiões de anjos para proteger a tua igreja e o teu povo. Joga por terra, Senhor, tudo que eu não provo em de ti e dá-nos a tua graça. Fica conosco, Senhor, nos livre e nos guarda, Senhor. Nos protege, Senhor. E seja feito tudo, Senhor, segundo a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Um beijo, um abraço grande, irmãos. Ó, tem vídeos, irmãos. Antes de ontem, eu fiz dois vídeos que eu não pude me despedir, mas o que foi? Foi porque caiu aqui a internet. Então, quando vocês veem algo estranho que acontece, não é porque eu usei de má educação. Não. É porque a internet, muitas vezes, cai. Nós estamos aqui num lugar, na América, que cai muita neve. E quando isso acontece, irmãos, atinge os meios de comunicação. Deus tem me abençoado. Eu tenho luz na minha casa, mas a maioria da cidade está sem luz. Meu filho mesmo na casa dele não tem luz, no outro não tem. Mas louvado seja Deus que eu estou aqui na luz, na luz. Que diz assim, um hinozinho que diz assim. Que luz bendita, luz de Deus, que vem no nosso céu. Ó, luz bendita do Senhor que ilumina os filhos seus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Eu estou na luz de Jesus, protegida por esse Deus maravilhoso que nos protege. Olha, irmão, e um amor muito grande no seu coração hoje. Em nome de Jesus, paz. Deus nos abençoe.